Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Tudo o que consumimos gera resíduos, Assim como os alimentos geram lixo orgânico, os eletrônicos consumidos também geram resíduos. Lixo eletrônico são todos os aparelhos que por algum motivo não são mais utilizados. Esse tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental quando não descartado corretamente. Então, para quem não sabe o que fazer com aquele aparelho que não usa mais, ou que estragou e já não tem mais solução, fique atento, pois será realizada uma coleta de resíduos eletrônicos amanhã, 22 de setembro. A coleta ocorrerá a partir das 13h30, na Praça Rua e Barbosa, próximo à Caixa d'Água. Haverá recolhimento de aparelhos de DVD, celulares, baterias, caixas de som, fax, CPU, estabilizadores, mouses e teclados, televisão, impressoras, roteadores, fios, cabos, entre outros aparelhos eletrônicos. Não será recolhido exclusivamente lâmpadas, toner e pilhas.